Quem tá de frente é o proibidão do rio Esse tique na conexão do crime Tropa da polia é nóis que tá É a boca da Malvinas Valeu Senhamu, valeu Fluminense E mais tem meu parceiro Flamengo, valeu Simba E Gaspar, é meu parceiro Coroa Valeu Semente, é nóis que tá Vai escutar só de miota Bota a cara pra fora Aí dublinado pra tu vir Se vocês tentar invadir Deixa até subir De Miraleza eu vou te palmear Remetente o rajadão Fica na direção Tu sabe o AR e não para No apola é nóis que tá E pra confirmar o seramo Que tá metendo bala Vem, de Troia Vem, de Troia Nós conhece a favela Vai ficar de cara torta Vem, de Troia Vem, de Troia Nós conhece a favela Vai ficar de cara torta Tem bica pra morrer Sabe é nóis que tá Nós que bota bala pra cantar Em bica pra morrer É só rajadão Tu vai vir o vidrão perfurar Em bica pra morrer Sabe é nóis que tá Nós que bota bala pra cantar Em bica pra morrer É só rajadão Tu vai vir o vidrão perfurar Toda semana os cana tenta e a bala voa Nós é o civil Ontem mesmo a barra que me voou Só que não sustento E viu que a tropa do Apolo não tá de bobeira Oba, nós quebra osso X9 nós cancela Elas falam que ama Espera aí Vários amigureu Cumprindo seu papel Pois solto meu mano Sabo a tila que é pureza E luto que é pureza Foi pureza Nós que tá aí E o importante é morador sorrir Pois alemão Tem muita glock e muita munição Nós que tá aí E o importante é morador sorrir Pois alemão Tem muita glock Nós que tem glock Tem a caça Sem meu óleo Lança míssil Para glock Com o pente adaptado O mel tá camuflado Manda perto E joga pra trás O pompinho Sempre tenta Mas nós não se desespera Nós tá na viela Preparado pra guerra Sem amor Já deu aval Que é pra botar Baicada Cada bico E viela Tem uma trova Preparada E a barca Tava vindo Mas sendo monitorada O G3 não tá batendo Ele tá dando porrada Eu destravi o meu AK Vim de cantinho de rua Pesou que eu tava panguando Eu tava panguando porra nenhuma Eu destravi o meu AK Vim de cantinho de rua Pesou que eu tava panguando Eu tava panguando porra nenhuma Pesou que eu tava panguando Eu tava panguando porra nenhuma Nossa boca tá vendendo, molas e fumando um baseado Mas se os cana brotar, os cria deixa enguiçado É que a tropa não é de correr, aqui não tem ninguém apavorado Tem fuso antiaéreo, brinca glock e rajado, nosso bloco é treinado É essa tropa do Apolo, nós te mira e não te erra, tô por crime, eu tô pra guerra Pode vir terceiro, ADA e os meleca, tô por crime, eu tô pra guerra Te blindado, pode vir caninha, Fluminense te acerta Te blindado, pode vir caninha, pode vir que o macho te acerta Flamengo, Seneoródeo, Simba, nós tá cheio de ódio Nós, nós, nós tava na visão Vocês tentou invadir Munição tem de sobra Sem recuar Ando na escuridão Jesus cuida de mim Me livre dessas troia Os cria enguiçou a barca De bico, de glock e rajada Só tinham que empifurou o vidro Aqui no Apolo é só envolvido Nós tem coleção de maçarico Somos herói pras criança E pro estado somos bandido Brecha, brecha, brecha Bota a cara, tenta Brecha, brecha Na minha Só os ingratos não lembram de algo sem neurose Na relíquia do BR, na relíquia do Sun Na relíquia do Pivert, sem neurose Do Sabiá, ultimamente Sua porra da Eva tá aliviando Sinto falta de vários, mano Que comigo não está Foi vários que perderam a vida Pelo nosso comando Cheio de ódio, eu só ando pronto Mocheirinha, glock e a cara Do nada, tu tava com o bloco E os canabichu Tu meteu bala, tu não rico Infelizmente os canas te acertou Nós sentimos maior falta na comunidade Dos linhas de frente que botava chapa quente Foi que morreu trocando Pelo comando Nós sentimos maior falta na comunidade Dos linhas de frente que botava chapa quente Foi que morreu trocando Pelo comando Pelo comando Pelo comando Só os ingratos não lembram de algo Ou de alguém Pelo comando já se foi um montão Um montão Um montão Um montão Pelo comando Pelo comando Pelo comando Pelo comando